O que são as queimaduras por calor moderado? Com uma fonte de calor moderado, estamos a falar mais ou menos de uma fonte de calor com 40 graus. É necessário realmente tempo de contacto com a fonte de calor e pode levar quase até 6 horas para provocar uma lesão. É frequente, é imprevisível, ninguém espera queimar um paciente com uma fonte de calor de 40 graus. E é frequente, como eu disse, em todo o mundo, há inclusivamente estudos que reportam que a queimadura por mantas de aquecimento ou discos de aquecimento são muito frequentes e acontecem como consequência da prevenção da hipotermia em animais hospitalizados. Vamos começar por falar de aspectos gerais de queimaduras, da etiologia, da fisiopatologia. Depois apresento dois casos clínicos a falar especificamente desta apresentação muito específica de queimaduras por calor moderado. E terminamos falando do tratamento e do prognóstico de queimaduras em geral. Deixei aqui duas referências bibliográficas com as quais trabalhei mais. Uma é de veterinária, a outra é de humana e são as guidelines de tratamento de feridas por queimadura. Portanto, as queimaduras podem ter várias etiologias, podem ser técnicas, químicas, podem afetar só o pé ou outros órgãos. Por exemplo, quando há inalação de fumo, pode estar afetado o pulmão e, nesse caso, há que referir para a medicina interna, para cuidados especiais de tratamento de queimados. Hoje vamos falar só de queimaduras cutâneas. Portanto, as queimaduras técnicas, que são as mais frequentes, podem acontecer com elevadas temperaturas. É necessário muito pouco tempo para que aconteçam, fogo, metais a contacto com um metal muito quente ou com líquidos em ebulição. Ou, podem ser este tipo de queimaduras com uma fonte de calor moderada e que necessitam de um grande tempo de exposição. Portanto, a temperatura e o tempo de exposição são o que determinam a extensão destas queimaduras. As queimaduras de calor moderado mais frequentes são a necrose dorsal térmica, por exposição ao sol, exposição intensa e prolongada ao sol, e as de contacto com discos ou mantas de aquecimento. Começamos por explicar a fisiopatologia, baseados no modelo de Jackson, que explica a queimadura entre as áreas, a área de coagulação, a mais central, onde a necrose, que acontece a necrose coagulativa, da enorme, é uma alteração irreversível. Está rodeada de segunda zona, a zona de estase, onde há hipoprofusão, e é a zona que, eventualmente, pode, com o tempo, evoluir até à zona de coagulação, e é por isso o nosso foco de tratamento. O que queremos é que, ao tratar, nos primeiros momentos, uma queimadura, é que a zona de estase não evolua para a zona de coagulação, que é irreversível. E, por fim, temos uma zona mais periférica, que é a zona de hipenemia, onde há todo um processo mais inflamatório e, como o próprio nome indica, há eritema. Hiperhémia, ao contrário da estase, que é mais, como está hipoprofundida, tem uma tonalidade mais branca. Podemos ver um exemplo real. Este abdómen tem várias lesões, mas esta lesão mais central, é uma lesão onde podemos identificar um modelo de Jackson, se prestamos atenção mais cerca, temos dois pontos de necrose, uma área central de estase, mais branquinha, e uma área periférica de eritema. A classificação das queimaduras pode ser feita baseada conforme a profundidade ou a extensão. Conforme a profundidade, temos as queimaduras superficiais. Antigamente usavam-se os termos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Hoje em dia, é preferível usar os termos superficial, ou depois de espessura parcial, superficial ou profunda, e, por fim, de espessura total. A superficial atinge só a epiderme. A epiderme não tem vasos sanguíneos, não tem terminações nervosas, e, portanto, normalmente, clinicamente, o que vemos é uma ferida, uma lesão seca. Vemos um pouco de edema, porque apesar de a derme não estar íntegra, está inflamada, há uma inflamação dérmica associada. E, portanto, vemos edema, podemos ver eritema, mas é uma lesão seca. Muitas vezes há dor associada à inflamação. Como distinguimos eritema de já hemorragia? Através de diascopia. Para recordar o que é diascopia, a diascopia é quando temos uma área de pele vermelha e não temos bem a certeza se é eritema ou se é micro hemorragia, aplicamos, apoiamos uma lâmina de vidro, aplicamos pressão e se o eritema deixa de ser visualizado é porque era realmente hiperhémia, ou seja, eram os vasos sanguíneos que estavam dilatados, com a pressão do vidro, comprimimos o vaso e o eritema deixa de ver-se. Se deram micro hemorragias ao fazer pressão com o slide de vidro, obviamente não desaparece, então, a diascopia diz-se negativa. Portanto, quando há eritema e não micro hemorragia, ao fazer pressão com o slide, fica branco. Nas queimaduras de espessura parcial superficial, que antigamente se chamavam de segundo grau, vemos clinicamente eritema, podemos ver já algum grau de humildade, porque, apesar de não haver, um, por um lado, porque se podem formar bolhas, e por outro lado, porque ao ser de espessura parcial, um pouco da derma já está afetada. Normalmente há dor, também relacionado com a inflamação, e recordar que, obviamente, se a derma já está afetada, na derma sim, que há vasos sanguíneos, há terminações nervosas, e por isso vemos estas lesões clinicamente. Na espessura parcial profunda, o dano já é mais profundo, muitas vezes as terminações nervosas, inclusivamente, estão realmente muito afetadas, e podemos, inclusivamente, já deixar de ter dor, e, portanto, ter hipostesia, é uma ferida, obviamente, úmida, com a chutação, e pode estar pálida, normalmente está pálida, porque os vasos sanguíneos foram afetados, e já não há perfusão sanguínea. Muitas vezes começamos a ver, já nestas lesões, os focos de necrose. As queimaduras de espessura total, ou full thickness, são quando há morte e necrose dessa porção da pele. Obviamente, é uma lesão já sem aporte sanguíneo, o que vemos clinicamente é uma crosta com aspecto de couro, muito seca, com um tom cinzento, acastanhado, sem elasticidade, e a pele e o pelo soltam-se facilmente. Nestas feridas, nestas lesões de queimadura profunda e de espessura total, há um risco mais acrescido de infecção bacteriana e de septicemia. Dependendo, obviamente, da área do corpo afetada, será mais ou menos grave. Normalmente, as primeiras bactérias que colonizam estas feridas, estas lesões, são as bactérias que vivem na pele, Staphylococcus, e mais tarde, normalmente, a partir do terceiro, quinto dia, a probabilidade de haver uma infecção já por pseudomonas é maior. Na biografia que vos deixo, neste paper da Vet Clinical Small Animal, de 2017, há um quadro que resume todas as características dos diferentes tipos de queimaduras, as suas características, o aspecto, etc., e recomendo que o vejam. Ok, chegamos às manifestações clínicas e aqui é onde vou apresentar os dois casos, um caso de um cão queimado com discos ou mantas de calor e outro com uma necrose dorsal térmica. Começamos por estas queimaduras com fontes de calor que nós, veterinários, aplicamos aos cães para prevenir a hipotermia que, infelizmente, resultam, não raramente, neste tipo de lesões. Portanto, recorde, os discos não estão super quentes, não é nada que não possa acontecer facilmente. Na verdade, tocamos no disco ou na manta de aquecimento e tem um calor confortável. O que acontece é que o animal, ao estar dormido e está em contato com esta fonte de calor durante muitas horas, acaba por desenvolver esta lesão. Os fatores de risco ou aquilo que pode aumentar a probabilidade de que isto aconteça é que o pelo destes animais muitas vezes está cortado porque foram animais anestesiados para cirurgia ou para algum procedimento. Portanto, eles estão sem pelo ou o pelo está molhado ou a manta à volta do disco de aquecimento está molhada e tudo isto aumenta a probabilidade de que aconteça este tipo de condição. Duna é uma Yorkshire Terrier com oito anos de idade que vimos há pouco tempo aqui na UAU. A história era que três dias antes tinha sido mordida num parque por um cão. Tinha ido ao seu veterinário com sintomatologia neurológica. Tinha sido anestesiada para fazer um TAC onde se viu luxação cervical nível de C2-C3. Entretanto, foi referida aqui para o serviço de Neurologia. Todas as analíticas normais, ecografias normais, tudo normal. E nós vemos a Duna aos três dias com estas lesões. Portanto, vê-se no abdómen tinha dores uma grande área de eritema, alguns focos já de micro-hemorragia. Se notam, tinha os mamígros queimados que vemos com crosta hemorrágica. O nosso enfoque de diagnóstico foi a Duna estava medicada com a moxicilina clavulânico e outros antibióticos. E o nosso diagnóstico diferencial foi ou uma queimadura térmica porque era muito sugestiva à história ou uma eritema multiforme, por exemplo, uma reação adversa às fármacas que estava a tomar, uma dermatite por contacto ou uma vasculite. Uma vez que as lesões eram muito superficiais e que a dela estava bem, além disso, ela estava internada aqui connosco, decidimos aguardar e não biopreciá-la de momento, aguardar e esperar a ver como evolucionavam nos próximos dias estas lesões. E, efetivamente, no dia 9 tinha evoluído tal e como uma queimadura deste género evolui e, na verdade, é assim, ao 9º dia, que normalmente vemos os cães que vêm num período pós-operatório. Vêm com estas lesões que são áreas de microse da pele com uma crosta que lembra quase como se fosse couro, é uma lesão que a crosta em si é seca, nos bordos pode haver um bocadinho de pus e secreção por lenta. Muitas vezes não é doloroso e os cães estão perfeitamente saudáveis. A única coisa que têm é esta lesão focal e é uma lesão que cicatriza por segunda intenção. Aquilo que fazemos é limpar os bordos da lesão, aplicar silvaderma que é sulfadiazina de prata e são lesões que evoluem e cicatrizam sozinhas e por segunda intenção com uma grande retração associada e podemos ver que no dia 30 a ferida tinha muito melhor aspecto, um tecido de granulação precioso e a retração da epidérmica para fazer a cicatrização era muito evidente. A evolução com estas três fotografias é importante e é curioso vemos como evolui este tipo de queimaduras. Realmente a lesão no mesmo paciente e no dia 3 quando a vimos no mesmo paciente vemos áreas de necrose, áreas de eritema, áreas de microemorragia, portanto vemos um modelo de Jackson muito bem refletido no caso da dona no dia 3 e vemos que realmente as áreas de queimadura superficial no dia 9 estavam desaparecidos e portanto a evolução é rápida e não deixa nenhum tipo de sequela. Nas áreas de necrose realmente pode cicatrizar, cicatrizar muito frequentemente por segunda intenção, mas a cicatriz que deixa normalmente é acompanhada da lopécia e de retração da epiderma à volta. Para resumir quais são as principais características deste tipo de queimaduras a história portanto se vemos um cão com este tipo de lesões que há uma semana ou 10 dias foi anestesiado para qualquer tipo de procedimento é muito sugestivo que seja uma queimadura deste género não há muito a fazer senão tratar a ferida que vai provavelmente cicatrizar por segunda intenção portanto limpar aplicar sulfadiazina de prata nos bordos da lesão e esperar que cicatrise explicar ao dono que vai haver retração que vai demorar tempo e pode ficar uma cicatriz ou alopécia mas tem um muito bom prognóstico e o outro caso é a necrose dorsal térmica a necrose dorsal térmica acontece está descrita sobretudo em cães de pelos pretos ou pele preta que estiveram durante muito tempo expostos ao sol tiveram uma exposição soar intensa e por bastante tempo está sobretudo mais descrita em cães com uma mobilidade reduzida que não pode sair do sol na literatura na literatura de um ponto de vista histórico em 1999 descreve-se o primeiro caso em que os rinhos de dálmata eram bebezinhos não se podiam mover muito e depois de uma exposição solar tinham as manchas pretas estavam queimadas e sofriam necrose em 2011 há um case series de três casos de cães que estavam no jardim onde chega a casa vê que o cão está a arfar com o início de um golpe de calor e com a água da mangueira molha o cão para aliviar esses sintomas e esta era a história destes três cães e está reportado porque eram três cães que apresentavam o mesmo tipo de lesão que eram as lesões que hoje em dia sabemos que provavelmente não foi a água da mangueira mas foi a exposição ao sol eram todos cães pretos ou castanhos e que demonstravam este tipo de necrose que vamos ver a seguir em 2015 há outro caso clínico num porco vietnamita preto e em 2018 há um case series de 16 casos em que resumem os achados clínicos e histológicos de 16 cães que sofreram este tipo de queimadura mostro-vos o RON o caso clínico que vimos aqui este verão um labrador 14 anos macho muito velhote não conseguia mexer-se muito bem não conseguia era destes cães que vêm à consulta com um arnejo para ajudar a andar portanto com uma dificuldade muito muito grande de locomoção e que três semanas antes tinha ido para um hotel os donos tinham ido de férias o cão no hotel como não andava muito bem começou a fazer meloxiquem na abapentina teve sintomatologia gastrointestinal pararam esta medicação e na segunda semana começaram a ver as lesões na pele entretanto veio para casa os donos chegaram de férias foi para casa e dez dias antes da consulta já em casa o cão que estava bem saudável contente por estar em casa com os seus donos já tinha perdido algum peso no hotel até estava a recuperar o peso em casa mas as lesões continuavam a piorar a piorar a piorar e de facto o dono dizia e este era um motivo da consulta a pele do meu cão está a cair tinham ido ao veterinário tinham feito um agertamicina uma injeção de cortisona mas nada isto tinha não tinha resultado e o cão não estava melhor quando vemos o ron no dia zero realmente o dono tinha razão a pele estava a cair tinha vários focos de necrose uma área muita extensa no tórax de mascara de pele necrótica com um estado por lento por baixo dos dois lados nos pontos de apoio ou seja pensar que este cão estava deitado ao sol e portanto obviamente em vez de ser dorsal no dorso era lateral porque ele estava em decoito lateral quase sempre deitado no hotel e os pontos de apoio que não só estavam expostos à radiação solar mas também estavam a tocar num chão que estava aquecido pelo sol e portanto daí a distribuição das lesões neste campo o nosso diagnóstico diferencial pela história foi uma camadura térmica mas também ele tinha sido medicado com eloxicã com agapentina com gentamicina com cortisona e portanto considerámos a possibilidade de uma reação adversa a fármacos eventualmente uma paniculite estéril ou uma vasculite e portanto decidimos biopsiar enquanto não tínhamos o resultado da biópsia fomos limpando as escaras os bordos que cirurgicamente se podiam limpar foram removidos e as feridas foram sendo limpas cada dia e aplicar sulfodiazina nos bordos das lesões este é o RON no dia 0 e na biópsia o que vemos é portanto uma necrose total da epiderme a derme com superficial cruzada e a derme profunda e paníquo com um infiltrado inflamatório importante nesta secção podemos ver a necrose epidérmica com os creatinocitos pálidos com pouca distinção já há uma separação de uma epidérmica as fibras de colagênio na derme superficial estão pálidas o epitélio folicular também está afetado uma das coisas interessantes é saber que o pelo é condutor de calor e portanto estes cães que estão a fonte de calor que é o sol não só está a ser absorvida o calor está a ser absorvido pelo 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 negro como pelo pelo e o pelo que vai dentro do folículo até à derme é condutor de calor e portanto nesta secção é bastante visível como há necrose do epitélio folicular precisamente por contacto com o pelo no dia 8 as feridas evoluíram como uma camadora evolui a cicatrização deu-se como havíamos explicado por retração por segunda intenção e não houve necessidade de intervencionar cirurgicamente o RON entretanto voltou para o médico veterinário que tinha referenciado e evoluiu normalmente e cicatrizou completamente por segunda intenção portanto resumidamente a necrose dorsal térmica tem como principais características e faço um bocadinho um resumo deste que é de 16 casos as principais características é a exposição recente ao sol nestes 16 casos 15 aconteceram de maio a setembro 10 tinham a história de uma caminhada longa de um passeio e 5 tinham estado ao sol sem supervisão 4 tinham tido uma história de golpe de calor e as lesões em 8 deles em metade tinham começado entre 2 a 10 dias depois do dia em que estiveram expostos ao sol clinicamente o que vem em 11 destes 16 casos todo o dor estava afetado com este tipo de lesões serpinginosas com eritema com ulceração com os caras em metade deles e também metade deles tinha infecção destas próprias lesões voltando ao aspecto geral das queimaduras como tratamos estas queimaduras a primeira coisa e a mais importante é que o enfoque terapêutico varia conforme o dia em que diagnosticamos portanto a nossa abordagem terapêutica será diferente ao terceiro dia ou ao oitavo dia ou ao décimo quinto dia inicialmente o mais importante é fazer hidroterapia hidroterapia ou seja passar água quando se nós conseguimos diagnosticar um caso como é o caso da duna ao segundo terceiro dia a água doa frequentemente ao dia durante 15 a 30 minutos a água não deve ser gelada nem deve ser com gelo não se deve aplicar gelo não queremos provocar mais a vasoconstituição o que queremos é limpar todos os distritos celulares e a água deve estar mais ou menos a 12 graus durante 15 a 30 minutos para promover desinflamação mas sem vasoconstituição além disso a maior parte dos pacientes que vemos com estas queimadoras são pacientes pequeninos por isso queremos prevenir a hipotermia e portanto se aplicamos água gelada nestes pacientes corremos o risco de baixar a temperatura ao paciente e não à ferida que é o nosso objetivo até ao segundo terceiro dia podemos aplicar corticosteroide tópico nas áreas de inflamação se se lembra do modelo de Jackson o objetivo é que não haja portanto na lesão mais periférica de inflamação é parar um bocadinho essa inflamação e o objetivo é que não haja mais hipoperfusão em humanos não está aprovado que nem humanos nem veterinária mas os estudos indicam que não está aprovado claramente que o corticosteroide aporta benefícios mas neste paper que vos recomendo é no início é a opinião dos expertos em geral que o corticosteroide tópico e nos primeiros dois dias 48 horas é benéfico porque diminui a inflamação excessiva que leva ao edema a dor e atraso na cicatrização há apenas um estudo mas feito em ratos em que há dois grupos de tratamento e o grupo tratado com corticosteroide até às 48 horas realmente diminui a área de hipoperfusão diminui o edema e a angiogênese que é fundamental para a cicatrização está acelerada portanto corticosteroide sim mas só até ao terceiro dia há evidências claras que a partir do quarto dia o corticosteroide só só vem perto dos benefícios e a única coisa que acontece é que retrasa a cicatrização antibióticos os antibióticos não estão recomendados se não há risco de sepsis antibióticos sistémicos os antibióticos tópicos podem ser aplicados sim e sobretudo nos bordos das feridas o ideal é aplicar a sulfadiazina de prata é o agente que tem comprovadamente melhor eficácia há a opção também do mel medicinal mas não há estudos que comprovem que tenha uma eficácia superior à sulfadiazina de prata a abordagem a cirurgia pode ser benéfica sobretudo quando a formação da escara traz mais benefícios mais prejuízos que benefícios portanto sabemos que temporalmente mais ou menos ao dia 7 a necrose que tinha que acontecer já aconteceu a ferida está estabilizada tanto em área de superfície quanto em profundidade e a partir de aqui não vai evoluir mais é o momento em que podemos ponderar se remover cirurgicamente a escara ou não devemos fazê-lo sim sobretudo se a escara está infectada se há muita necrose debaixo debaixo desta capa como couro a limpeza cirúrgica diminui muito o risco de infecção aumenta a viabilidade e a formação de um tecido de granulação saudável obviamente melhora a penetração das medicações tópicas e aumenta a velocidade de cicatrização quando esta escara está por exemplo numa extremidade e porque a contração diminui numa extremidade se pensarmos à volta de uma extremidade uma escara que ao contrair diminui a profusão distal então deve ser feita a escarotomia total quando é como por exemplo no caso do RON que era uma escara no dorso a limpeza cirúrgica pode ser só dos bordos ou pode ser de toda a escara obviamente que se se tira esta esta escara e os bordos deve-se continuar a aplicar um antibiótico tópico e com gases e com pensos que protejam a superfície o prognóstico é bastante bom para as queimaduras superficiais quanto mais superficiais mais rápido cicatrizam e entre as seis dias as muito superficiais estão cicatrizadas as parciais superficiais podem demorar até uma a três semanas as cicatrizes são mínimas ou inexistentes nas queimaduras mais profundas dependendo do TBSA que é Total Body Surface Area até 20% da superfície total afetada a cicatrização dá-se por contração dá-se por segunda intenção e podemos ter que intervencionar ou não com cirurgia inclusivamente podemos chegar a ter a necessidade de aplicar enxerges de pele quase sempre a cicatrização deixa cicatrizes e alopecia Para terminar mensagens para casa devemos incluir queimadura por calor moderado em cães que se apresentam ao terceiro dia com eritema dor edema e que têm história de há três ou quatro dias terem sido anestesiados para fazer uma cirurgia ou algum procedimento diagnóstico ou se o que vemos são usões de pele necrótica de uma escara com este aspecto de couro e há história de que há dez dias atrás ou há uma semana atrás foram anestesiados e provavelmente estiveram em contato com um disco ou com uma manta de aquecimento recordar que as lesões têm que ser tratadas conforme o período em que são diagnosticadas é diferente tratar nos primeiros dias do que tratar mais tarde quando já há formação de escara o prognóstico geralmente favorável sobretudo se são lesões muito superficiais explicar aos donos que nos primeiros dias a lesão adquire um aspecto feio mas depois vai cicatrizando lentamente por retração e por segunda intenção e normalmente os cães estão saudáveis e isto não tem nenhuma outra implicação na sua saúde o menor tratamento obviamente é a prevenção e portanto para todos os que trabalhamos com animais hospitalizados e que usamos discos e mantas de aquecimento saber que estas situações podem passar quando usamos estes discos envolvê-los bem com toalhas ir mudando o decúbito animal e ir mudando a posição dos discos para diminuir o tempo de contato obrigada